Olha aí pessoal, as araras ali ó Fazendo, fazendo sujeira Olha lá embaixo como tá lá todo sujo Olha ela ali Tem uma aqui ó E a outra ali ó Tá fazendo arte Ah, foi lá pra ponta lá Agora é aqui Olha lá, uma ali ó A outra aqui ó Tá escondida ali Agora é, elas vão voar Vamos ver se elas vão se deixar A outra é bem aqui ó Olha que bonita A mãozinha, olha aqui A outra ali Olha aqui, toda faceira comendo Mas é folgada, chincana que linda Ó Ó Muito bonito hein gente, tá nem aí pra paçoca A outra Olha ali Olha ali né gente, olha Ui A outra ali A outra ali Obrigado.